Olá, amados e amadas do canal Vereda da Fé. Hoje, 10 de setembro, celebramos São Nicolau de Tolentino, um homem que se entregou a Deus e aos pobres. Ele viveu no século XIII, na Itália, um país da Europa. Ele era filho de um casal devoto, mas teve dificuldades para nascer. Sua mãe recorreu à intercessão de São Nicolau de Bari. Ele apareceu em sonho, ele indicou uma igreja onde deveria rezar. Lá, ela recebeu um pedaço de pão bento, que comeu com fé e logo concebeu seu filho. Ele se chamou Nicolau em homenagem ao santo que o salvou. Ele se tornou padre e se juntou à ordem dos agostinianos. Ele se dedicou à pregação, à confissão e à assistência aos doentes e necessitados. Ele tinha uma grande compaixão pelas almas do purgatório e uma coragem para enfrentar os pecadores. Ele fez muitos milagres na vida e depois de sua morte. Amém. Domingo, dia 10 de setembro, dia de São Nicolau de Tolentino. Oremos. Ó São Nicolau de Tolentino, padroeiro das almas do purgatório, intercedei por nós junto a Deus. Vós que fostes um modelo de humildade, de caridade e de zelo, ensinai-nos a seguir o vosso exemplo. Vós que fostes um instrumento de graça e de misericórdia, alcançai-nos as bênçãos que necessitamos. Vós que fostes um milagreiro em vida e depois de morto, socorrei-nos nas nossas aflições. Vós que fostes um amigo dos pobres e dos enfermos, consolai-nos nas nossas dores. Vós que fostes um confessor sábio e compassivo, iluminai-nos nas nossas dúvidas. Vós que fostes um pregador eloquente e fervoroso, inflamai-nos no amor de Deus. Vós que fostes um santo de Deus, rogai por nós. Amém. Com fé e amor, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Nicolau de Tolentino, vos que fostes um sinal de esperança e de salvação para as almas do purgatório e para os pecadores arrependidos, intercedei por nós junto ao coração de Jesus. Alcançai-nos a graça de imitar o vosso exemplo de humildade e de caridade, levando o pão da vida e a palavra de Deus a todos os que têm fome e sede. Que o Espírito Santo nos renove e nos transforme pelo caminho da santidade e da alegria em todas as circunstâncias. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.